R.F. Lucas Construtora oferece a catequese no seu rádio com Marcos Bicalho e Bruna Heinemann. Mãezinha do céu, em tua proteção, ó guarda meus pais e a todos meus irmãos. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Gente, que coisa linda, olá queridos, estamos começando então de um jeito bem diferente esse programa hoje catequese no seu rádio, que é um programa aqui do Clube do Ouvinte da Rádio Universidade e que agora ele é patrocinado pela R.F. Lucas Construtora. Um abração para o pessoal que está lá nos escutando e aqui nós temos hoje a Patrícia, que já participou de vários programas com a gente e uma convidada muito especial, a Gabriela. Seja bem-vinda, Gabriela. Boa tarde. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Universidade. E um alô especial para o Marcos, né? Sim. Que não está aqui presente, mas está sempre junto com nós, deve estar ligadinho. É, o Marcos foi cuidar um pouquinho da família, está viajando essa semana, então um abração para o especial, para o Marcos. E para a família dele, que também vai nos escutar junto essa semana. Com certeza. Então, temos aqui com a gente a Anja Gabriela. Foi assim que eu conheci ela. Eu cheguei lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, aí veio a Gabriela, era naquela época de Natal, que ia ter apresentação. E aí ela me disse, eu vou ser a Anja Gabriela. E eu, nossa, que máximo! Gabi, quantos anos tu tem? Oito. E tu vai fazer aniversário? Sim. Quando? Sexta-feira. Sexta-feira? Que dia é? Que dia cai do mês? Nove. Hum, dia nove de fevereiro, então temos a nossa sócia do Clube do Ouvinte, vai fazer aniversário, olha que coisa linda. E Gabi, vamos falar de catequese então, né? Sim. Tu faz catequese há quanto tempo? A Gabi está na catequese, Deus que ela tinha dois anos e meio de idade. Gente, Gabi, por que que tu acha importante ir na catequese? Ah, eu acho importante pra gente aprender a amar a Deus, nossa mãe Maria e o seu filho Jesus, né? Que legal! E tu participa lá na catequese de que igreja? Nossa Senhora de Lourdes. Lourdes, isso. E tu tem muitos colegas lá? Sim, são bastante. E quando é que é as catequeses lá? Sábados. Que hora? Três. Três. E vai muita gente, Gabi? Mas, dez, por aí. Um pouquinho mais. Ah, isso é muito bom. O que vocês fazem nas catequeses? A gente aprende muita coisa. É bem legal. Aí, nos dias de comemoração, a gente faz apresentações. É muito divertido. Hum, e me diz uma coisa. Tu já me falou lá na tua casa que tu faz parte da infância missionária. Sim. O que que tu faz na infância missionária? A gente tem um tercinho. Aí, um tercinho tem as cinco cores, né? Dos cinco continentes. Aí, a gente se comprometeu que sempre antes de dormir, a gente vai rezar por todos aqueles continentes. Aí, a gente tem o cofrinho missionário, que uma vez por mês, cada criança contribui pra ajudar as outras crianças que necessitam. Hum, e tem mais alguma coisa, assim, vocês saem juntos? Ou quando é que vocês se encontram? Como é que é que vocês fazem na infância missionária? A gente se encontra nos sábados, né? E teve uma vez que a gente saiu, que a gente foi na casa de uma senhora. Ela é deficiente visual, né? É. E aí, a gente foi lá na casa dela, a gente ficou um pouquinho lá e levamos uns alimentinhos pra ela lá. Hum, que legal. E isso aí com a galerinha da infância missionária, né? Sim. Hum, muito show. E eu sei, assim, ó, que tem o programa de vida. Esse papelzinho aqui, que vocês, ouvintes, não estão vendo, mas que eu estou na minha mão, foi a Gabi que me deu. E é os programas de vida que tem na infância missionária. Que tem alguns passos bem importantes que as crianças têm que seguir quando participam da infância missionária. Aí, tem alguns bem legais, assim, tipo, tornar Jesus conhecido e amado, colocar-se à disposição de todos com alegria, repartir os nossos bens com os que não têm, mesmo a custa de sacrifício. E conta, assim, pra gente, Gabi, como é que tu segue esses passos no teu dia a dia? Ah, por exemplo, eu levei dois bombons pra escola e aquele colega ali, ele tava bem quietinho ali no canto dele. Aí, a gente percebe. Tá, ele quer um. Aí, a gente vai lá, a gente dá, né? Porque a gente percebeu que ele queria, que ele não podia ter aquilo. Sim. Aí, a gente vai fazendo assim, a gente ajuda os nossos pais, né? E tu fala de Jesus pros teus colegas no colégio? Falo. É? E como é que eles reagem? Eles falam que é muito legal. É? Mas tu sabe que quando eu era pequena, às vezes, a galera não entendia muito bem, assim, quando eu falava de Jesus, tipo, nossa, essa menina é meio maluca. Mas, aí, a gente pensa, assim, tipo, tá, mas Jesus me ama muito e eu tenho que falar dele pras pessoas, né? E aí, tipo, nunca teve ninguém que te falou, assim, tipo, Gabi, como assim que tu vai na igreja? Eles nunca perguntaram, assim, sabe? Eles não são muito curiosos. E tu sabe, Bruno, que a Gabi, ela demonstra tanto isso, porque ela, se ela pudesse, eu acho que ela andava com um crucifixo do tamanho dela, assim, porque ela anda com Nossa Senhora no pescoço e cruz no pescoço e o quarto dela é cheio de crucifixo e terço, ela mostra aquilo tanto que eu acho que ninguém tem coragem de perguntar mais nada, né? Porque é tão absoluto isso, assim, na cara dela. E anda sempre vestida com camiseta da igreja e tudo, eu acho que já tá na cara dela de onde que ela saiu. Ah, então tem muitas coisas que tu gosta na igreja, né, Gabi? O que que tu mais gosta? Eu gosto de cantar nas missas, na celebração, me apresentar, isso é o que eu mais gosto. Ah, que legal! E teve alguma apresentação que tu fez, assim, que tu achou a mais legal? Ah, sim, a apresentação de Natal, o teatro. Hum, foi quando isso? Ah, foi ano passado. Hum, e como é que foi, o que que falava essa apresentação de teatro? Falava que, o que que falava mesmo? Falava da importância do Natal. Do símbolo do Natal. Hum, e aí participou todo mundo, tinha uma moça vestida de Maria, tu foi a Anja Gabriela, né? Sim. E qual que era a importância da Anja Gabriela nisso tudo? Porque ela anunciou a Maria que ela ia ter um filho. Hum, Jesus. Que legal, Gabi. E aí teve esse teatro, e teve uma vez que a gente foi lá no Santuário de Guadalupe, e conheceu a história de Nossa Senhora de Guadalupe, e viu várias coisas legais lá. O que que tu mais curtiu lá no Santuário? Ah, do Présepe. Hum, o Présepe é muito grande, né? Sim, é muito bonito. Hum, e aí tá, Gabi, vamos ver assim, ó. Tu tá lendo o livro do Padre Marcos, né? Sim. Tu já tá em que parte? Eu tô na parte do sorvete ou sândal. Hum, eu acabei de ler. Que legal! E o que que tu tá achando do livro? Muito legal. É? Tem alguma coisa que te chamou a atenção? A parte que eu mais gostei foi que o menino, ele foi numa lancheiria, né? E ele pegou o sorvete mais barato pra deixar a gorjeta pra garçonete. Hum, legal! A Patrícia também tá lendo o livro do Padre Marcos. Patrícia, quer fazer algum comentário? Assim, vocês leem em casa? Como é que é essa relação com a catequese dentro de casa, né? Porque a gente vê que a Gabi tem uma baita participação nisso. É, a gente tenta sempre falar o que a gente acha interessante. Agora temos, estamos os quatro lendo o livro do Padre, então a gente conversa. Ah, eu gostei disso. O Gerson disse que gostou de uma parte, eu digo que gostei de outra. Ela, claro, né, relaciona com a parte da infância, que é a parte que ela gostou mais. Aí ela comenta daquela parte onde ele sobe de joelhos à escadaria, né? Que é uma parte que ele não tem mais pé pra chegar, ela achou aquilo máximo também. Então é interessante. Foi o que a gente conversou na quarta-feira passada. Relacionar, trazer pra infância o que eles entendem. Sim. E quando eles tiverem maturidade, eles vão entender a outra parte, né? Da fé cristã. E isso que é a iniciação, é bem interessante. E os pais teriam que ter essa maturidade, assim, com as crianças. É por causa que a catequese é isso. A catequese não tem que ser dolorida, não tem que ser maçante, tem que ser divertida. Sim. Né? Assim como pra gente. No momento que é sacrifício, aí acaba sendo chato, aí eles não gostam. Então, no momento que é uma coisa divertida, que eles vão com prazer, acaba sendo bom pra eles e bom pra nós também, né? É isso aí. E, Patrícia, esses dias você estava comentando daquela parte do livro que fala do Rosário. Conta pra gente essa história que eu acho que o pessoal vai gostar bastante de ouvir. É. A parte que eu mais gostei foi aquela parte. A parte que fala de mãe, assim, sempre é uma parte que eu gosto muito. Sim. Naquela parte, especificamente, ele fala da relação dele com a mãe dele, né? Que é uma parte que me marcou, assim, bastante. E aí, nesse momento, ele conta uma particularidade, uma historinha de Jesus, né? Então, é claro que é uma história, e ele diz que tá entrando gente no céu que não deveria ter entrado. Ah, então, vão procurar por onde que essas pessoas estão entrando no céu. Aí, quando vê, se encontra um buraquinho. Aí, se encontra, então, uma corda que tem uns amarrados de 10 em 10. Aham. E, de longe em longe, um outro amarrado um pouquinho maior. E lá na ponta, então, tem um pêndulo em formato de cruz pra onde as pessoas se seguram. Sim. E aí, então, é por ali que as pessoas conseguem se segurar e conseguem subir e chegam no céu. E aí, Jesus olha e diz assim, ah, não vamos dar bola. Isso é coisas de minha mãe. Hum, é isso aí. Que é o nosso rosário, né? Então, quer dizer, rosário é coisa de nossa mãe, coisas de Maria. Então, olha a importância do nosso rosário, né? Que nos leva ao céu. Eu achei aquilo o máximo, assim, pra todo mundo eu conto aquilo. Eu achei aquilo muito legal. Ah, que legal. É uma maneira doce, né? De explicar o rosário. E na catequese de adulto mesmo, assim, eu sempre uso, assim, essa passagem, assim, que eu achei o máximo. Várias passagens do livro são legais, assim, mas essa especificamente, assim, eu achei muito legal. Ah, show de bola. E é nessas histórias bem ilustrativas, assim, que a gente vai fazendo uma catequese que todo mundo consegue entender, né? E agora a Gabi vai começar a iniciação à vida cristã, né, Gabi? E o que que tu espera dessa parte? O que que tu acha de importante que vai acontecer agora? Eu acho importante pra gente saber mais sobre Jesus e partilhar da mesma mesa do Senhor. E Patrícia, o que que é essa iniciação à vida cristã? Pois é, como a gente já vem conversando, né, Bruna, a catequese, ao menos lá na nossa paróquia, começa a Deus dos pequenininhos. Mas, quando chega aos nove anos, a gente tende a falar da iniciação à vida cristã. Aí é um aprofundamento, né? Que aí a gente começa a especificar os milagres de Jesus, como Jesus vivia, qual a importância do relacionamento, né? Qual a importância deles, dos cristãos na igreja, o propósito, aí fica um pouco mais, não digo complicado, mas a gente começa a exigir um pouco mais da criança e do adolescente. Por isso que o Padre Wilson mesmo tem aquela conduta que eles não sejam tão novinhos, né? Sim. Então, essa idade de a partir dos nove anos. Então, agora, então, a partir dos nove anos, a gente começa essa relação de explicar um pouquinho mais. Eles já são maiores, já sabem ler e escrever, já tem um contato melhor com a Bíblia. E aí já começam, a gente começa a pedir mais, que eles vão mais à missa, os que não vão ainda, né? Que a família também, os que não costumam ir muito à igreja, eles já têm que ter mais uma aproximação com a igreja, os que não são acostumados e tudo. Então, agora, é uma iniciação, mesmo assim, deles com o Cristo, com a igreja, né? Então, a iniciação, a vida cristã. Que é só uma iniciação, por quê? Porque vai para o resto da vida, né? Sim. Mas até eu gostaria de contar uma partezinha, que já deu os do outro encontros, ficou na minha mente, mas não deu tempo. É. Vou contar agora. Como a gente está trabalhando essa questão da igreja em saída, quando chega no final do ano, a gente tem um planejamento assim, nos quatro últimos encontros do ano, então a gente faz passeios com as crianças, leva eles para entregar alimentos, visitar doentes, essas coisas assim, que seria o gesto concreto da catequese. Sim. Aí tinha uma senhora muito doente, que ela não caminhava mais, não podia ir até a igreja, né? Então, bom, gente, nós vamos ir fazer uma visita para uma senhora que está doente, e o Diácono vai levar a Eucaristia, nós vamos fazer uma oração, vamos cantar para ela, e depois a gente retorna para a comunidade. Isso faz quanto tempo, mais ou menos, Patrícia? Uns dois anos. Tá. Aí colocamos as crianças todas dentro do carro, quem coube, né? E aí botamos uma imagem de Nossa Senhora, e um terço, e um crucifixo, e o Diácono pegou as hóstias, e tudo que era necessário, água benta, tudo que era preciso. E aí uma criança que estava já fazendo a iniciação, disse assim, Tia Patrícia, para que precisa tudo isso? Aí eu disse assim, não. Aí eu contei a história, que a senhora era muito religiosa, e gostava muito de ir na igreja, e ela tinha se quebrado, porque ela tinha quebrado a perna, ela não podia caminhar, ela estava muito acamada e muito doente, então nós íamos ir lá fazer uma visita. Eu achei o máximo que ela olhou para mim, me lê no nome da menina, olhou para mim e disse, Tia Patrícia, ai, então eu já sei, como ela não pode vir na igreja, nós vamos levar a igreja até ela. Eu achei o máximo, né, a igreja ensaída, a gente levou a igreja na casa dela. Chegamos lá, menina, olha, se existia felicidade foi aquilo. Ai, que coisa boa. Ela ficou extremamente feliz, ela não sabia se ela ria ou se ela chorava de felicidade. Aí a gente cantou, rezou, rezamos uma dezena do terço, o diácono deu a benção, deu a eucaristia, tudo mais para ela. E as crianças fizeram um círculo ao redor, né, e tudo mais. Aí, tá, cantamos parabéns, que não era aniversário dela. Ai, que legal. E viemos, retornamos. Depois a gente fez um trabalhinho com as crianças sobre a visita, tudo mais, tá, passou-se. Dali uns três ou quatro meses eu fui visitar de novo a senhora essa, sem as crianças, né. Você sabe que eu cheguei lá, foi muito engraçado. Cheguei, fui muito bem recebida e a pessoa disse assim para mim, Patrícia, eu vou te contar uma coisa, tu sabia que as crianças da catequese me fizeram uma surpresa e vieram me visitar, coisa mais linda. Fui eu que levei as crianças, mas de mim ela nem lembrou, mas ela não esqueceu que as crianças, porque ela é muito idosa, né, que as crianças vieram visitar ela. Mas que coisa boa. Eu achei aquilo o máximo. E não teve catequese melhor. Eu acho que assim, ó, o nosso ano de catequese não valeu para aquelas crianças como aquela tarde, lá com aquela senhora. Sim, porque tu vê que tu fazendo a prática e colocando as coisas que tu aprende na catequese, na tua vida mesmo, tu pode trazer alegria para muita gente. Então assim, ó, é a igreja em saída que a gente tanto fala e é uma coisa tão simples, né, que a gente consegue fazer tudo. Mostrar a Jesus, que Jesus está no outro, né, dar a roupa para quem precisa, dar o alimento para quem precisa, estive doente e fosse me visitar, que está escrito no evangelho, e mostrar isso para as crianças. Porque às vezes a gente lê o evangelho, a gente explica e eles não conseguem entender. E assim, tu está mostrando o que está escrito no evangelho, né? Então é muito importante, assim, às vezes, a gente sair um pouco do que está escrito e mostrar. Assim como a gente faz na vida, né? Porque a gente que trabalha um pouco com pedagogia, com escola, tem isso. Porque às vezes a gente está ensinando matemática, por exemplo, e a criança não consegue aprender. Aí tu tem que pegar um material lúdico e mostrar. Sim, é a mesma coisa. E na igreja é a mesma coisa. Que legal. E, Gabi, me diz uma coisa. Tu lê a Bíblia. Eu sou... Eu escuto a Bíblia. Tá. Que aí é a tua mãe que lê para ti. Né? Não? Como é que é? Eu escuto nas missas, nas celebrações. E eu também escuto no rádio. E tu escuta o quê no rádio sobre a Bíblia? Aí eles fazem... Ele lê um pedacinho da Bíblia e ele fala para a gente ir lá e lê aquele pedaço. E aí depois ele faz uma pergunta sobre alguma parte da Bíblia e a gente responde pelo WhatsApp. E quem é que lê? O Padre Marcos. Ah. E aí quem é que procura? Eu. Eu procuro por todo mundo. E aí tu não lê quando tu procura? Leio. Então, tu não lê. É só se dizer que eu leio. E na catequese tu não lê? Também? Lê. Então. Mas é isso, Gabi. A gente tem que ir lendo aos pouquinhos e ir entendendo aos pouquinhos. E é isso que tu faz. Tu acabou de explicar que é isso que tu faz. É. É que ela pensa ler igual ela lê um livro, que ela começa do início e vai até o fim. E aí a leitura pra ela é assim ainda. Ah. Então tá, Gabi. E me diz uma coisa também. A gente já cantou junto lá numa missa, né? Já. Tu participa de algumas missas. E o que que tu acha? Agora que tu vai começar na iniciação da vida cristã, tua mãe acabou de falar que vai ter que participar mais das missas. O que que tu acha de participar de missa? Eu acho legal. É. Quantas missas tu vai? Eu vou... Hoje em dia. Quantas missas tu vai? Ah, em duas. Por semana? Sim. Que legal. Então, gente, tá acabando o nosso tempo de programa. E pra finalizar esse programa, eu achei uma poesia muito bonita na internet, que é da Maria Aparecida de Sico, que eu quero falar pra gente escutar, que fala desse trabalho tão lindo que as catequistas fazem, que os catequistas fazem também, e que fazem a gente ter esse monte de criança que nem a Gabi, que tem uma coisa tão legal pra passar pra tantas outras crianças, e que vão ser uns adultos muito show de bola no futuro. Então, vou ler. A autora é a Maria Aparecida de Sico. Quem é você que, um dia qualquer, sentiu teu coração bater diferente, e sem o menor medo sequer, decidiu doar-se a Deus bem de repente? Quem é você que, ainda tão jovem, deixou de lado curtir as baladas, para dedicar todo o tempo que tem a falar de Jesus com palavras abençoadas? Quem é você que, depois de longa jornada de vida, vivida com experiência e sabedoria, assumiu um novo desafio na caminhada, aceitando aquele chamado que ouvia? Quem é você que não te escondes de Deus, que de norte a sul, e de leste a oeste, muitas vezes deixa de lado os seus para atender a missão que recebeste? Tu és uma estrela no céu a brilhar, que Jesus ilumina com sua luz, pois assumiste a missão de catequizar, e a outros, pelos caminhos de Deus, conduz. És uma pessoa por Jesus escolhida, para levar ao mundo a mensagem de amor, tornando sua palavra mais conhecida, mostrando a salvação que vem do Senhor. Senhor, és da comunidade a voz esperada, que leva esperança e fé ao povo de Deus, que é sinal de caridade encarnada, vivendo a solidariedade nos dias seus. És aquela que a palavra vai semeando, sabendo que é apenas um instrumento, e o amor de Deus vai divulgando, pondo nessa missão teu sentimento. És de Jesus a maior conquista, pessoa que foi escolhida por amor. No meio do rebanho, és catequista, imagem fiel de Nosso Senhor. Então, pessoal, terminando então esse programa de catequese, Patrícia, muito obrigada pela participação, Gabi, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, e na semana que vem temos o catequese no seu rádio de novo, muito obrigada pela audiência e de todo mundo por estarem nos escutando, e o catequese no seu rádio é um patrocínio do RF Lucas, construtora, e é um oferecimento do Clube do Ouvinte, que vocês podem conhecer um pouquinho mais no site da Arquidiocese de Pelotas.org. Até mais, pessoal! Seja um missionário da evangelização, participe do Clube do Ouvinte, um oferecimento RF Lucas Construtora, Avenida Ferreira Viana, 1959 Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger, vem!